Olá crianças, meu nome é Luciana, eu sou evangelizadora do primário, espero que vocês estejam todos bem. Então, vamos nesse momento, serenando nossos corações, fechar os nossos olhos, fazer uma respiração profunda, sentindo o ar, passando por cada célula do nosso corpo, esse ar tão importante. Agradecer a Deus, a nossa vida, nossa família, por todo o nosso planeta. Perdi para Deus derramar chuva de luzes em torno de todos nós. A aula de hoje é sobre a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Caridade, fazer o bem ao nosso alcance. E a salvação? É um processo de evolução espiritual. A caridade é o amor em ação e pode ser praticada por todos nós. Pode ser material ou não. Não depende da idade, da saúde, da religião ou do lugar que estamos. Ela pode ser material, doando alimento, roupas e dinheiro. E a caridade? Tem muita gente que confunde a caridade com esmola e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a caridade mental, que é a prece, a vibração, você fazer uma oração por alguém que está bem longe, que essa oração chegue até a pessoa. A verbal, que você consola alguém, fala suave. E também tem a passiva. A atenção diante de um desabafo de alguém que sofre. Às vezes você escutar uma pessoa falar de um sofrimento que está passando com amor, é uma caridade bem dita. A gestual. Eu sei que hoje está muito difícil o abraço, mas é a caridade melhor que tem, você dar um abraço em alguém. Mas logo vamos conseguir isso de novo. O sorriso, um aperto de mão. Às vezes um bom dia. Às vezes passamos por uma pessoa, a pessoa acordou triste, de cabeça baixa. De repente você fala um bom dia para aquela pessoa, ela nem estava esperando aquele bom dia. E aquilo faz tão bem para a pessoa, que a pessoa estava se sentindo tão tristinha naquele dia. E é muito legal isso. E é muito importante também a caridade dentro do nosso lar, junto com nossos familiares. Através de pequenos gestos, usando as palavrinhas mágicas. Licença, obrigado, por favor. E até mesmo ajudando a mamãe nas tarefas domésticas. Então a gente fazendo um pouquinho que seja, a gente já está treinando a nossa caridade. Então, vamos nesse momento fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tchau! Quis guardar um sentimento em meu peito caridade, 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 que aliviasse, a dor me esclarecesse, caridade. Caridade, caridade, caridade. Pequenina luz brotou dentro de mim, caridade, caridade. Iluminou o meu coração Vencendo preconceito, raiva, orgulho e vaidade Caridade, 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 caridade. Surgiu em mim agora, nova claridade. Caridade, caridade, caridade. Chega de tristeza sem fim Mudei por fora agindo por dentro Hoje creio, hoje creio, hoje eu entendo Que o evangelho é a luz da minha melhora Caridade, caridade. Quis guardar um sentimento em meu peito Caridade, caridade, caridade. Caridade, caridade. Que aliviasse, a dor me esclarecesse, caridade. Pequenina luz brotou dentro de mim, caridade. Caridade, 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 caridade, caridade. Se inscreva no canal.